Cuidar da visão é tão importante quanto o cuidar de qualquer outra parte do corpo. São os olhos os principais responsáveis pela nossa percepção do mundo. E para que o sentido seja aproveitado de forma completa, o cuidado com a saúde ocular é indispensável. Por isso, no último domingo, dia 10 de julho, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular. O dia 10 de julho é o dia da saúde ocular. A gente tem ele em voga muito para trazer a conscientização para o público de tudo que a gente pode fazer para melhorar a saúde ocular, prevenção, que é muito melhor do que tratar uma patologia. Então, isso a gente vem conscientizando muito a população. O que o Donato tem feito, não só nessa data, mas durante todo o ano? A gente tem feito uma live mensal para trazer educação oftalmológica para as pessoas, para elas se conscientizarem do que ela pode estar melhorando na saúde ocular. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão. Algumas dicas são fundamentais para evitar problemas nos olhos. A gente orienta muito meus clientes sobre alimentação. Então, a alimentação é um dos pilares na oftalmologia. Então, você se alimentar bem com verduras verdes escuras, como couve, espinafre, é muito importante. Nós temos o ovo de galinha, que ele tem a luteína e a zeoxantina, que são vitaminas para a retina, que é o fundo do olho. E os antioxidantes. Então, toda vitamina, toda alimentação colorida, ela traz todas as vitaminas que o olho precisa, que são os antioxidantes. Vitamina A, C, E, zinco, tudo isso vai prevenir o envelhecimento do olho. O Josué sentiu dor no olho direito e agendou uma consulta, sabendo da importância de cuidar da saúde dos olhos. A gente tem que tratar da saúde dos olhos, porque faz parte da vida natural da gente, normal da gente, e precisa tratar da saúde dos olhos como corpo inteiro. E é isso. Os pacientes precisam ficar atentos aos sintomas. Uma pessoa que não tem problema nenhum visual, uma vez ao ano, ela deve ir como consulta preventiva. Mas os sintomas mais importantes, é uma baixa de visão, um olho avermelhado, sensação de areia, coceira, o embaçamento visual, tudo isso ela deve estar indo mais frequentemente ao oftalmologista. E tem um dos sintomas que a gente vê muito importante também, que é o ato de coçar os olhos. Então você sentiu muita coceira e fazer o ato de esfregar, isso pode levar a várias doenças no olho, nos olhos, como descolamento de retina, como ceratocônico, que são doenças que estão muito frequentes no nosso dia a dia. O médico oftalmologista alerta também sobre o uso de óculos. Seja de grau como o meu ou de outros tipos, é importante ter muito cuidado para evitar sérios problemas. Quando você coloca um óculos solar, isso simula para o seu olho que você está em um ambiente escuro. Então a pupila, ela abre, que é a menina dos olhos. Com isso tem uma entrada muito grande de raio ultravioleta nos olhos. Se você está usando um óculos solar sem proteção ultravioleta, isso aí vai causar mais danos ao olho. Os óculos de grau, as pessoas que usam, devem fazer a troca sempre anual, porque eles vão atrapalhando a qualidade dele, a qualidade do filtro, tudo isso. E as pessoas que trabalham com EPI, que são os equipamentos de proteção individual, isso é muito importante. Então se a empresa exige trabalhar, nunca fazer um trabalho ou outro, Ah não, isso aqui não vai acontecer nada. Diariamente a gente pega de 3 a 5 casos de ferpa nos olhos, de solda que voou nos olhos, pela falta a pessoa quer fazer um trabalho rápido ali, achando que não vai ser acometida. Então isso bateu no olho, vai deixar a cicatriz, vai atrapalhar a visão para o resto da vida. Obrigado. 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 Obrigado.